Fala turma, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a tocar 32 louvores com apenas 4 acordes, a mesma batida e a mesma sequência, isso mesmo, tá bom? Quais são os acordes que a gente vai utilizar aqui no nosso violão, né? Então vamos lá, o acorde que a gente vai utilizar é o acorde de Sol maior, o acorde de Ré maior, o acorde de Mi menor, e o acorde de Dó maior. Então são esses 4 acordes dessa mesma sequência, Sol, É, Mi menor e Dó maior, beleza? Sempre essa sequência, tá bom? Qual é a batida que a gente vai utilizar? Uma batidinha muito simples, tá bom? Vamos lá. Baixo, baixo, cima, cima, Baixo, 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 cima, 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 baixo, 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 cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo, baixo. Beleza? Essa batidinha tá bom que a gente vai utilizar, tá tudo aí descrito certinho aí com as imagens, pra você entender bem, e é isso que a gente vai fazer. Só lembrando que esses 32 louvores, alguns a gente precisou mudar de tom, claro, pra tocar nessa sequência, alguns deu pra tocar no tom original, e também algumas a gente fez meio que uma... a gente deu uma editada nela, né, então a gente vai tocar só os refrões dessas canções, tem algumas que dá pra tocar inteira com esses 4 acordes, tem algumas que é só realmente o refrão que dá, mas o legal é que você vai poder aí aprender um repertório bem maior de 32 músicas, tá bom? Então vamos lá. Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quanto a fraqueza em mim E que seguro estou Sem frágil me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio, sim, creio Eu creio, sim, creio Eu creio, sim Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é O nome de Jesus, meu Deus Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Me diga a minha alma Esperar em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Uma coisa, amor, perdi Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa, amor, perdi Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Teu amor por mim Teu amor por mim Teu amor por mim Não tem fim Não tem fim Teu amor por mim Teu amor por mim Teu amor por mim Não tem fim Não tem fim Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver E eu me lanço aos teus braços Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Eu nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Eu nunca vi um amor tão grande assim E todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Te amo, te amo Te adoro Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Para sempre exaltar-me Para sempre adorar-me É pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Toca em mim Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sendo a presença Toca em mim de novo Ressuscitou 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 Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar E a tua culpa me deu uma nova chance Hoje já não sou mais quem eu era antes Contigo eu posso sonhar Pois sei que não irás falhar A tua curva me deu uma nova chance Hoje já não sou mais quem eu era antes Contigo eu posso sonhar Pois sei que não me dá salhar Apaixonado, apaixonado, apaixonado Por você sim eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Por você sim eu estou Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo A honra, a glória A honra e o louvor a Deus Eu levanto das minhas mãos É pra dizer Tua alegria é a minha força 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 O escape, o descanso, a cura recompensa Vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, e aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Aquieta minha alma, só assim eu não me sinto, só Não vai valer a pena, não vai valer a pena Não vai valer a pena, não vai valer a pena Não vai valer a pena, não vai valer a pena o meu ser Acredito em Deus, Cristo, acredito em Deus, o Pai Acredito no Santo Espírito, que nos irá no ar para trás Acredito na dor de Cristo, que a morte enfim venceu Acredito que este reto, muito em breve voltará Eu venho em ti Mais um mar, pois sim está minha fé No meu bar que me está Jesus em Nazaré Se o medo me secar Ou se o vento sofrer Teu nome, eu te amarei Quem me soltou, será Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Fez um milagre em mim O meu bem nunca falhará Eu sei que ele chegará Eu sei que ele chegará Minha vida Minha sorte Ele mudará Diante do meu só Meu amor Eu sei, nunca me deixou por mim Eu sei, sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu Eu sei, nunca me deixou por mim Eu sei, sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Que eu sou teu Eu sei, sempre esteve aqui comigo Eu sei, sempre esteve aqui comigo Eu sei, sempre esteve aqui comigo Falar comigo, falar comigo Preciso ouvir tua voz Preciso ouvir tua voz E ele vem, e ele vem Saltando os abrilhantes E seu cabelo, e seus cabelos O chão branco contra a neve E nos seus olhos E nos seus olhos A flor Incendeia, senhora, minha casa Incendeia, senhora, minha igreja Incendeia, senhora, minha casa Vem incendiar Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Eu quero te ver Quero te sentir Ele cuida de ti Cuida de ti Cuida de ti Cuida de ti E me depurar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu seja preparado Que eu seja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia Como um girassol De volta pro escuro De frente pra mim Eu quero te sentir Eu quero te sentir Eu quero te sentir Então eu direi Então eu direi Abra-se no mar E eu passarei Pulando e dançando Em tua presença Por isso eu pulo Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Então eu direi Em ti, eu tudo posso, não há limite, minha força está em ti, nada é impossível, em ti, óbvio se abre, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Em ti, eu tudo posso, vem em ti, eu tudo posso, vem em ti. Um dia sem você, com a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui, e faça no meu quarto o seu gato também, e no meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você. Bom pessoal, essas foram as 32 louvores que a gente pôde preparar pra você. Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo, que tenha te ajudado aí, você conseguir tocar mais música, aumentar seu repertório. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Assista o vídeo aí mais vezes, se você gostou, pra você aprender. Curta esse vídeo, é muito importante que você curta pra espalhar esse vídeo pras mais pessoas, tá bom? E se inscreva no meu canal, tá bom? Se você ainda não for inscrito, se inscreva aí também, pra você ficar por dentro de tudo. Ativa as notificações também, e comente aí embaixo que você gostou, qual foi o louvor que você mais gostou. Se teve algum que você teve dificuldade, comenta tudo aí embaixo que eu sempre respondo, tá bom? É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.